Oi pessoal, aqui é a Viviane, eu sou quiropraxista e eu vou começar a fazer parte da equipe da Quero Quero. O primeiro vídeo que a gente vai fazer é sobre quais são as causas de subluxação, o que pode prejudicar a nossa coluna. A gente divide basicamente em três tipos de estresse, o estresse físico, o estresse químico e o estresse emocional. Então hoje a gente vai começar falando pelo estresse físico. O que é o estresse físico? É uma postura, é um acidente, é um tombo, é mochilas que a gente carrega. Então hoje a gente vai andar pela Paulista, a gente vai encontrar uma pessoa que não tem uma boa postura, perguntar o que ela sabe sobre quiropraxia e vamos fazer o primeiro ajuste. Primeiro, qual é o seu nome? 26. 26? João. João? Eu tenho 26 anos. E Helena, você sente algum incômodo na sua coluna? Vários. Eu sinto. Aonde? Geralmente na lombar e mais no pescoço. Ah, acho que aqui é uma condição. Ombro, você se vê também. Assim, mais ou menos. A lombar? Sim. E faz tempo ou faz pouco tempo? Desde quando você sente essa dor? Acho que seis, sete minutos, imagina. Ah, faz um tempinho. Eu estou me sentindo a treinar, a academia, a natação. Eu acho que de um tempo pra cá, acho que por falta de postura mesmo, eu trabalho muito com o computador. Ó, acho. E você sabe o que é quiropraxia? Você já ouviu falar sobre o que é quiropraxia? E o que você imagina que é quiropraxia? Ai, eu imagino, sei lá, de uma massagem, alguma coisa de aleamento. Ah, é um tipo de tratamento médico, né? Que você faz a extensão da coluna pra tentar deixá-la de um modo natural, né? Que relaxa. Algo que relaxa? Sim. Algo que vem mais próximo da sua cabeça? Sim. Então, vou fazer uma sessão com a gente hoje? Pois é, acho que não tem tempo. Eu quero dar uma pessoa, né? Na verdade, eu tenho um pouco mais. Ah, tudo bem. Eu quero dar uma pessoa, eu acho que não ia dar tempo. Sem crise, então. Pode ser. Topa? É. Massa. Fechou, então. Então, vamos lá? Vamos. Demorou. Tô chovendo aqui. Tudo por uma sessão. Um ajuste molhado. Bora. Tá, que região te incomoda mais? Vamos lá. Olha, o que mais me incomoda é aqui. O lombar. E ultimamente eu tenho sentido também um incômodo muito desse lado, assim. No pescoço? Sim. E do lado de dentro? No braço, no bolso lá. Tá bom, legal. Essa daqui é a nossa coluna vertebral. Sim. A nossa coluna, ela é o eixo do nosso corpo, né? Eu costumo dizer que é como se fosse mesmo a coluna de uma casa, um pilar de uma casa. É. Ela tem a função de sustentação, né? Porque a gente é líquido. Então, isso daqui é o nosso eixo. E a segunda coisa, a nossa coluna, ela protege o nosso sistema nervoso central, que é a nossa medula. Aqui tá passando o nervo, o fio. Então, por exemplo, ó, esse nervo, ele vai lá pro seu braço, por exemplo. Se eu pressionar esse nervo aqui e ele carrega a informação, você vai sentir alguma coisa lá. Porque você pressionou esse nervo aqui no caminho. Se esse nervo tá indo pro seu estômago e agora essa pressão vai começar a danificar esse nervo por anos, o que que vai acontecer com o seu estômago? Vai funcionar mais ou menos. E daí começam a vir os sintomas. Então, um desvio na sua coluna, um desalinhamento na sua coluna, além de postura, de dor na coluna, ele vai afetar também o funcionamento dos seus órgãos. Por exemplo, ó, uma pessoa que tem essa postura. A gente fica nessa postura no celular. Se eu respiro assim, eu tenho uma capacidade respiratória. Se eu respiro assim, o que que acontece? Melhor ou pior? Melhor. Melhor. Agora, o que que seu corpo não pode viver? Sem oxigênio. Oxigênio, água, alimento. Se eu tenho essa respiração, você acha que eu vou tá mais cansada ou mais enérgica? Mais cansada. Mais cansada. Então, quando eu mudo a minha postura, eu mudo o funcionamento de todo o meu corpo. Você tem algum problema de saúde que você nem imagina que pode estar relacionado com a coluna? Eu sinto muito cansada. Tipo assim, normalmente, muito cansada mesmo. Por mais que eu dormia a noite toda, geralmente no outro dia também, né? Saúde? Não, não tenho nenhum problema de saúde. Saúde, não fumo, nunca tive nenhum assistente também, graças a Deus. Hoje eu trabalho com mídias sociais. Eu trabalho numa empresa grande, então, muito trabalho, correria o dia todo sentada no computador. Então, eu tenho bem essa carga mesmo de trabalhar sentada. Às vezes, geralmente, eu já me pego assim, aí eu me procuro, mas sempre tá regularizando. Mas mesmo assim, ainda sinto muita dor na pós na coluna. Essa região, ela já é mais firme, tá vendo? Se eu te empurrar mais pra trás, pra forçar a extensão, isso daqui trava. Ele chega a doer ou não? Não, só dá uma sensação desconfortável. Desconfortável, é. Porque você ainda é jovem. Então, as primeiras coisas que a gente sente realmente é desconforto. Você vai sentir dor a hora que isso daqui tiver uma lesão. Então, eu falo assim, ó. Se você sentir dor, você já tem uma lesão, você já tem que correr atrás do prejuízo. Na verdade, o primeiro sintoma que a sua coluna, o sinal, né? Que a sua coluna não tá funcionando bem, é a rigidez e é esse incômodo aqui, ó. Eu vou te ajustar aqui e depois a gente vai refazer o mesmo movimento aqui, ó. Ó. Desalinhamento aqui, tá vendo? E desalinhamento aqui, ó. Vou te alinhar, tá bom? Aí. Se eu te deixar nessa posição, pra você é estranho ou não? É um pouco estranho. É um pouco estranho, porque o seu corpo já tá acostumado assim, ó. Entendeu? Só que o alinhamento seria aqui, um pouquinho mais pra esquerda. Agora eu vou ajustar essa torácica sua que tá travada. Respira fundo e solta o ar. Vou fazer o ajuste, tá? Vamos mais uma? Inspirou e solta. Isso. Isso aí. Respira fundo e solta o ar. Isso. Primeiro, então, ó. Eu vou sentir o movimento, tá bem? Vem com essa penta direta. Com essa penta. Qual lado te incomoda mais? Isso. Direito? Direito. Preparado pra receber o primeiro ajuste cervical? Ó. Esse é o que mais estrela geralmente. É, exato. Tem que relaxar teu pescoço assim, ó. Assim que você conseguir. Isso aí, né? Isso. E volta. Respira. E solta. Olha, eu vou virar seu pescoço aqui. Pode deixar que eu viro, tá bom? Pode relaxar. Relaxa os braços. Respira fundo. Só o outro lado. Bom? Ó. Isso aí. Você pode me falar o que você sente também, tá? Tá bom. Ok. Ó. Nossa, já senti a diferença aí em cima. Já tem mais, o que você sente? Você sente mais leveza? É, porque eu tenho mais leveza. Porque antes tava meio difícil estar na direita. Bravado. Isso aí. Agora aqui, assim, você já viu esse ajuste também, não? Já. E qual você mais gostou? Isso que você viu, o cervical mesmo? O pescoço. E é o que você imaginar, o ajuste cervical? Não. Muito bom. Bom, dobra isso daqui e estica de baixo. Solta o lado. Você vai por a mão aqui, ó. Você vai deitar de lado, vai colocar a mão aqui. Você vai fazer força com o seu braço. Vai jogar a carga pra fora. E assim você vai levantar da cama. Primeiro, quiro significa mãos. E praxia significa prática. Então, a quiropraxia é a prática através das mãos. E a gente tem, na verdade, vários objetivos. O primeiro objetivo é permitir que o seu corpo funcione na sua maior capacidade. Então, assim, se eu sou um ser humano, eu sou uma máquina, que eu posso funcionar 220, todo o meu corpo tem que estar bem paralelamente, tem que estar boa, meu físico tem que estar bom. Se eu tenho essa posição, é como se eu já diminuísse um pouco a capacidade do meu corpo. Então, quando a gente ajusta a sua coluna, além de postura, além de dores, isso vai potencializar o funcionamento do seu corpo. para te trazer mais energia, melhor som, vitalidade. Legal. Tá bom? Muito legal. Muito obrigada pra você participar. Você foi um corajoso. Primeiro, eu tava meio apressivo. Assim, se saber o que esperar, né? Se realmente ia ser o que eu pensava. Porque eu pensava mais que era pra uma parte relaxante. E foi além das minhas expectativas. Porque com a explicação dela, ficou tudo mais claro. Eu entendi realmente pra que serve, a quiropratistia. E foi muito bom, assim, ter uma amostra, assim, de um pouco do que ela pode fazer, né? Porque realmente já deu uma diferença. Já senti que deu uma mobilidade maior pras minhas costas. Então, eu já fiquei com vontade de fazer mais. Foi além das minhas expectativas, na real. E você tava com medo antes de fazer? Um pouco. Tinha um pouquinho de receio, né? Sim. Mas agora que você passou, como você sente esse medo? Eu tenho vontade de voltar a fazer mais. Bom, essa foi a nossa avaliação. Se você gostou e você quer cuidar da sua coluna, eu estarei aqui aos sábados e domingos, das nove até às três. Se você estiver passeando por aqui e quiser cuidar da sua coluna, será bem-vindo. Se você estiver passeando por aqui e quiser cuidar da sua coluna, será bem-vindo.